O que a gente ainda está fazendo aqui? Não estão cansados daqui? Já sei onde Jameel quer chegar. As pessoas estão fugindo, caindo fora. Toma, toma! Ai, meu Deus! Espera. Não. Eu acho... Acho que são diamantes. Encontre meus diamantes. Vamos tirar uma selfie. Eu tenho um serviço. Cadê? Pai, eu tenho aqui. Estrangeiro? Um recado para eles do amiguinho. O Carvalho me enfecissou! Nossos filhos sumiram. Cadê minhas pedras? Eu já cansei disso. Meus diamantes primeiro. Nosso amigo primeiro. Vai com eles. Não quero partir para a agressão. Onde? Isso é um cataclisma de uma magnitude absurda. Hum? Do ver. Al 고양ia! Isso é um arma. Ilha alimentar – Um eco éco-cald 알çado, raisão com, uma Resistanceão. Vai! Legenda por Sônia Ruberti